Fala galera, lindas do meu coração! Meu nome é Caral Brasileiro. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar o like, pode deixar o comentário. Eu tô sempre respondendo com a mensagem de vocês. A nossa cara fica muito esquisita. E hoje eu tô com a Bibi aqui. Peraí, minha vez! Deixa a gente se aposentar. Hey bro! Rapaziada! A minha voz nem fica tão diferente. Fica muito. Bom galera, é o seguinte. A minha mão deu já. Estamos aqui hoje com os balões pedidos de namoro. Fica pedido de namoro. O pedido foi hoje em vez pra poucos aproveitar o gazelio desses balões. Fica tontor. Fica mesmo, tem que cuidar, real. Pra fazer um tente não rir com gazelio. Então, né, cada um vai ter uma chance, os outros não podem rir. Demorou. Eu acho que o mais legal é duas pessoas contra um. Porque pra pessoa não rir é mais fácil. Elas votam. Agora duas pessoas tentam fazer com uma rica. Ah, mas é que daí não vai ter que vencedor. Na verdade, vamos no normal. Eu tô inventando aqui. Eu tô inventando. Tá. Vai. Quem começa? Deixa o like. Eu sou o ultimo. É. Então deixa seu like. Inscreve no canal da Bubi, no meu canal, no canal do Junzinho. E comecem quais os próximos vídeos que a gente pode gravar. Que você sabe que a gente tá sempre juntos. Seus pedidos são uma ordem para a doça. Ah, quem começa? Eu? É. Você começa tentando fazer a gente vir. É. Foi, tem que falar que riu, tá? Tá bom. Não, demorou. Vamos ser honestos. É a pose de bandido. Perdeu. A pose de bandido. Bibi perdeu. A Carol me olhou no Bibi de trás. O pão tá menos pra no Bibi. Tá menos? Tem que tentar fazer o rir aí. Tem que tentar fazer o rir. Um ponto pra mim. Daí se eu conseguir os dois é dois pontos. Entendi. Vem que eu tô concentrado. Não consegui. Eu ganhei. O João conseguiu. Posso fazer a minha vez agora? Vai. Você quer ficar no meio? Vai, João. Vai, João. Aí, mano. Sabe por que ela se amarra na risada de bandido? Ela se amarra na risada de bandido. É! Fica louca! Não dá. É! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Bandido, você pode rir agora! Ela riu, né? Não! Pelo primeiro já! O primeiro! A risadinha ela já tava rir! É, é por que a gente assiste esse vídeo todos os dias. Sabe por que ela se amarra na risada de bandido? E aí vai... Bom, João, dois pontos. Bem! É, bro! Agora joga a cola na chuva! De calma! Mas do bem. Mas do bem. Ai! Sai para ele esperar. Ah, sai para ele esperar. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Ca, caquica uma vez. Ca, caquica de novo. Ai, minha pressão. Está acabando. A pressão cai. Ela cai. Eu sou a única que não conseguiu. Preciso me fingar. Ela é uma jama. Ca, ca, ca. Ca, ca, ca. Ca, ca, ca. Que merda foi essa, velho? É um macaco do nada. Ela começou, ela é uma... Aí eu decidi que eu podia ser um macaco. Ela achou melhor a ideia. Ela falou, acho que ser macaco não é ideia, mas... Não consigo fazer o João aqui até agora, velho. Não, olha. Mano, o João ficou muito sério comigo. Eu não consegui de novo, eu estou muito triste. Beijo, João. Não, você é muito mal. Eu não sei para isso. Vai, beijo, João. Meu nome é Dottinho. 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 Ah, mano, foi ridículo esse, mano. Por que que a gente fez o Dottinho? Foi por quê? Eu fiquei em silêncio. Isso é que a gente deixa as pessoas com vontade de rir. É verdade. Eu sou pronto para ir. Ah, não vale. Vai. Não faça guerra. Minha vez. Eu estou muito, eu estou muito, também. Galera, ele dá muito. É, mano, é sério. Parece que não, mas... Não, não parece que não, parece que sim. Está queimando três idiotas aqui. Eu estou passando muito mal. Cara, me ensina. Eu estou passando muito mal. Foi boa, foi boa. Olha, minha tentativa da Carol agora. Qual é? O que foi? Dá uma risadinha. Eu quero sair. Eu quero sair. Ai, eu quero sair. Ai, eu quero sair. Ai, eu quero sair. Ai, eu quero sair. Esse eu venci, vai. Conseguiu. Vai, me deixa. Mano, mandou uma casa. Eu estou passando muito mal. Eu estou passando muito mal. Já falou uma tonja? Nossa, eu estou conto que nem um tom. Eu estou passando muito mal. Eu estou passando muito mal. Ele está colando. Não, não. Ele está colando. Ele está colando. Os dedos para a gente dar risada. Estou tentando. Não vale. Gente, é difícil, mano. Você vai chupando esse negócio. Vai. Aham. É real. Começou de boa. Aí tu tem melhor que um meio idiota lá. Eu estou montando. Então, vamos. Não vai. 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 Riu. Riu, riu. Que dor. Eu passei dor, vai, irmão. Amizade é muito boa. Amizade é muito boa. Amizade é muito boa. Meu filho é muito inquisitudo. Ai, eu estou doido. Gente, é muito sério. Se alguém por acaso sumir da tela é porque a gente caiu, porque dá uma tontura. A gente caiu. Porque a gente asmaiou. Vale tudo, né? Tudo. Vixi, lá vem. Eu ia fazer coisas. É uma coisa que o pessoal de casa não pode ver. Sarrador de capacete. Não. Não. Não consegui ver. Caralho. O plano foi falho, sério? Não conseguiu. Sarrador de capacete. Gente, é muito bom esse vídeo. Gente, agora é sério. Você tá tomando muito? Fala aí. Não, tô fora. Não, tem que ser com o gazelho, né? Fala. 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 Fala, Fala. E é vez de novo? É a última rodada de cada um. Eu não pensei em nada. Não, vamos fazer assim. Última rodada de cada um e a parte duas a gente vai pro hospital. É. Tipo isso. Bom, galera. Caraca. Tem o diabózel. Última rodada. Cada um tem uma. Amor. Isso aqui eu tô presente. Ah, isso aqui eu não sei de falar. Eu não sei. Eu não perdi o irmão rodada. É. Eu vou ir ganhar. É. É. Eu não tava conseguindo. É. 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 Foi boa. Foi muito boa. Eu sou pronta. É. Tijorinho por tijorinho. Ai, ai. Ai, ai. Coloque aqui a música mesmo. Ai, ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Mamãe, relaxa. Eu nasci pra isso. Nossa, agora veio. Sou eu. Agora deu. Ai, eu perdi. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Não morre, não. Ai, 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 ai. Yummy, yummy. Parabéns, não tá bom. Yummy. Yummy! Yeah. Para, mano. É muito ridículo. Ele usou três vezes essa técnica. Bateu. 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 Ai, mano. Mano, acho que foi um empate. Agora, como essa minha criatividade, né? Essa minha foi boa. Qual é? Foi muito. Ninguém me deu nada. Yuuu. Todo mundo é verdade. Super. Ai, mano. Ficou cabra. Segura, chá. Aguí, tchau. Segura, chá, chá, chá. Segura, chá. Agora, chá. Chá, 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 chá. Não vale! Não vale! Não vale! Não sei o placar! Todo mundo perdeu! Não sei o placar! Só sei que é pra vocês deixarem o like, comentarem com os próximos vídeos que a gente deve gravar, se inscrevam no canal Teu Vivi, Joãozinho e aqui E se você é dono de algum hospital e estiver vendo, vamos fazer uma parceria Quem ficou até o final, comenta a hashtag GAS Vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Não to nem falando direito Beijo, meus amores! Tchau!